O Bernanjo é de ontem e sempre. Eu fico aguardando para assistir o programa sempre. É como se fosse um livro ao vivo, contando a história real do nosso povo, nossos costumes, do nosso progresso. A nossa gente falando em carne e osso, contando, registrando para a memória de todos nós aqueles momentos que cada um viveu, continuou vivendo. E é um programa muito importante. O grande diferencial do programa é isso, estar fazendo sempre esse contraponto. O que foi, o que é e o que acontece, ou o que aconteceu também. Então, esses paralelos são muito importantes para colocar a gente dentro da história. Eu acho que o programa tem reconstituído alguns passos da história de Bernanjo com muita sensibilidade. A nossa história, o Bernanjo de hoje, é construída com o esforço de muita gente. O programa me traz, na hora, são as lembranças, às vezes, de alguma coisa, de algum depoimento de algum personagem. Lembranças de lugares que eu conheci, ou de pessoas que vão relembrar ali a história da cidade. O que o programa mais tem de especial é o fato dele já existir. Eu sou um berlandino, mas desde o primeiro momento eu assisto esse programa aqui. Então, eu gosto muito do formato, eu acho que ele tem muito conteúdo. E, principalmente, ele é feito com muita emoção. E o que é mais interessante, que é contado por pessoas, na grande maioria das vezes, anônimas até, mas que tem uma riqueza de detalhamentos, da épocas e tudo mais. A facilidade que ele atinge o público, as pessoas que estão em casa, que ele chega até a dona de casa, aquele senhor que não tem acesso ao arquivo público, para resgatar a história, a história de vida deles, a história da cidade. E, com certeza, eles fazem parte dessa história. Ele é um estudo permanente da nossa vida. E que outros 300 e 300 programas venham para nos alegrar, nos ensinar, e mostrar nossa real história. É um orgulho, sempre. Esse resgate da memória é muito importante para situar mesmo a gente, no contexto, na participação da construção de uma cidade. Não só na cultura, mas também em tudo o que faz parte da cidadania. Eu conheço muito da história de Uberlândia através desse programa. Eu acho que é o DNA de Uberlândia sendo apresentado de uma forma tipicamente mineira, caipira. Apesar de não ser daqui, eu também sou um caipira. Eu acho que esse acervo que está sendo formado pelo programa é um patrimônio inestimável. É a memória de Uberlândia. É o que o Uberlândia tem de força, de pulhança, às vezes até de sofrimento, de alegria também. Isso aí, o programa então, o programa é Uberlândia, Uberlândia Perpetuada.